Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou apresentar algumas dicas para sair das dívidas. Dicas que apliquei na minha vida quando estava endividado. Primeiro, conheça o valor da dívida e entenda por que ela foi gerada. Quais os motivos? Isso vai te abrir um entendimento para refletir o que levou você a chegar nessas dívidas. Segundo, você não vai encarar as dívidas como dívidas e sim o nome dela será meta. É muito mais agradável você ter uma meta a vencer do que uma dívida a pagar. Vive essa meta intensamente. Terceiro, negocie e liste as prioridades de pagamento. Quarto, dê o pontapé inicial e comece a quitar uma dívida uma a uma. Está com dificuldade de organizar a maneira de como quitar as dívidas? Entre em contato. Estou aqui para lhe auxiliar e tirar as suas dúvidas.